Bem, a extrema-direita se deu bem no primeiro turno das eleições legislativas na França, mas a esquerda não deixou barato e fez manifestações daquele jeitinho francês, né? Com cheirinho de carro queimado, enfrentamento com a polícia, esse é o assunto do plantão do meteoro. Sofia Labanca, não é que na hora de protestar os caras não estão nem aí, pegam uns 50 tratores e jogam merda na frente do parlamento, foguetada nos polícia, eita, que coisa bonita. Pois é, francês sendo francês, né? Rolou uma vitória da extrema-direita nas eleições para o parlamento europeu em junho, né? Mês passado, e o Macron, diante disso, resolveu antecipar as eleições legislativas, achando que com a vitória da extrema-direita no parlamento europeu, o movimento contra isso, iria fazer com que nessas eleições legislativas antecipadas teria uma maioria mais favorável a ele. Não foi o que aconteceu. Deu ruim no primeiro turno, e a extrema-direita foi muito bem. O Rassemblement National, que é o partido da Marine Le Pen, o partido de extrema-direita da França, e os seus aliados aí conseguiram mais de 33% dos votos nas eleições no primeiro turno. Sendo que o partido do Macron ficou só lá pelos 20%. Então, assim, eles deram uma lavada. E ainda não está definido totalmente o que vai acontecer ainda. Tem o segundo turno, mas se as coisas continuarem do jeito que estão, existe aí uma possibilidade da extrema-direita conseguir realmente ter uma maioria considerável no parlamento francês, que, lembrando lá, é um regime parlamentarista, então isso faz mais diferença do que aqui no Brasil. Sim. Já está rolando uma coalizão entre a centro-direita aí do Macron com o bloco de esquerda lá, do Mélenchon, para tentar barrar o avanço da extrema-direita. Mas a gente vai ter que esperar para ver, né? O segundo turno rola agora no dia 7, né? 7 de julho. Nesse próximo final de semana aí, próximo domingo. E a gente vai ter que ver. Só que nós estamos falando da França, né? Então, os eleitores aí, principalmente eleitores do bloco de esquerda, do Mélenchon, partido França em submissa, se reuniram, fazer manifestações, e ficaram até altas madrugadas lá na noite de Paris. Vamos ver umas imagens aí da manifestação. É, galera, alguém lembra, hein? Alguém lembra aí de 2016? Alguém lembra? É, meu, a nossa luta aí começou faz tempo, né, galera? Isso aí é uma questão, é algo global, né? Dá para a gente também... Tem uma questão, né? Quando, por exemplo, os nazis chegaram na França, que a França foi ocupada pelos nazis na Segunda Guerra, o país estava dividido tipo 50-50, galera. Teve gente que recebeu os nazis de braço aberto e tudo mais. Teve todo um governo, né? República de Vichy, se não me engano, né? Que era toda... Apoiava mesmo os nazis e já era. Então, tipo assim, esse enfrentamento direto ali entre a extrema-direita e quem é contra, né? E um lado, um polo democrático, acontece há décadas, né? Na França. Exatamente, exatamente. Mas daí a gente viu ali algumas imagens ali da manifestação, mas a gente pode se perguntar, foi uma manifestação, assim, pacífica, ordeira? Não, gente, a gente está falando da França. Tradição nacional, tem que ter carro queimado. Nesse caso, eu não consegui achar nenhuma imagem de carro queimado, mas teve moto queimada, está valendo. Está lá, ó... É, os caras viram carro, eles são simbólicos, sabem usar esse simbolismo. E tem pouca coisa, né, que atenta mais contra a metrópole, esse cosmopolitismo, assim, do que tacar fogo num carro, né? Exato. Tocar fogo num carro tem o quê simbólico? E daí, vem a polícia para cima deles. Como é que eles recebem a polícia? É, do mesmo jeito que as torcidas organizadas fazem aqui no Brasil. Do mesmo jeito que a gente recebe o ano novo, galera. Olha o Réveillon! De graça! Sim, eles jogaram foguetes e fogos de artifício na polícia. Mas, enfim, é isso aí. Daí, uma coisa que a gente pode se perguntar é, saindo de tudo isso, saindo aí da manifestação e pensando no que pode acontecer, caso a França realmente tenha aí uma maioria de extrema-direita no parlamento, a gente pode perguntar como isso vai impactar as relações com o Brasil. Daí, eu acho que a gente pode ir lá no UOL, ouvir um cara que é um dos nossos maiores jornalistas de relações internacionais, que é o Jamil Chad. Tá na tela, galera. Óbvio, o Macron já colocava enormes resistências, mas o que o Macron queria, no fundo, era uma barganha, era conseguir mais do Brasil, conseguir mais acesso e, claro, limitar o acesso às exportações brasileiras de agricultura. Colonialismo! No caso da extrema-direita, tudo indica que não haverá nenhum tipo de acordo. Não há nada que a extrema-direita queira ceder no que se refere à agricultura. Por quê? Porque a base de apoio da extrema-direita francesa é, acima de tudo, o campo, os agricultores, aqueles que trabalham fora das grandes cidades. Ele aí, falando do acordo... É ali que está o grande... Mercosul, né? ...de apoio. E o grande apoio ali é contra o Mercosul. Então, tudo indica que, se esse governo for adiante, o acordo do Mercosul-União Europeia, que, claro, vive uma situação muito dramática, não tem qualquer tipo de futuro. E queria fazer só um comentário sobre a comemoração da extrema-direita brasileira em relação à vitória da extrema-direita francesa. Eu entendo. São os mesmos movimentos, são os mesmos grupos, pensam muito parecido, tem uma visão de mundo muito parecida. Mas a extrema-direita brasileira esquece que quem vai sofrer expulsões, deportações, racismo, discriminação, xenofobia, são os brasileiros que moram na França. Aí eu me pergunto, qual é a relação com os brasileiros ou é com a ideologia? Eu suspeito que é com a ideologia. Ah, sem dúvida, né? Olha o Jamil mandando ver. E, Sof, e aí que tá, né? Tipo assim, o que que... Se a vitória da extrema-direita na França acaba, de alguma forma, influenciando um aspecto político global, né? Porque se acontece no Brasil, também acontece nos Estados Unidos, acontece em tudo que é lugar. Como que a extrema... Ah, extrema-esquerda. Como que a esquerda no Brasil pode, pode, de alguma forma, se defender ou se manifestar de uma forma, também assim, tão contundente, sem se colocar nesse espectro da violência. Porque eu acho que uma das coisas que se colocou mais direta e meio que, assim, sem disputa, né, indisputavelmente em relação à seleção, era que a gente era da paz e os caras não eram da paz, sabe assim? Teve esse contexto, né? Como que a gente... Porque hoje em dia eu pego e vejo uma manifestação dessa, assim, e eu penso, putz, cara, antes eu tinha certeza que era nice. Era certeza que quem luta contra o Stratus Coe é que tava ali, enfim, exercendo essa violência do oprimido, tá ligado? Que é absolutamente diferente da do opressor. No entanto, hoje, essa violência é justamente a violência do opressor, né, bicho? Né? Então, tipo, como que a gente se relaciona com isso, assim, sabe? Se a extrema-direita faz... Se a vitória... Uma vitória da extrema-direita faz bem pra toda a extrema-direita no mundo, parece, como que a resistência da esquerda vai se... Vai influenciar, vai se influenciar mutuamente pra que a gente, de alguma forma, consiga ser consistente e contundente na hora de ir contra a extrema-direita, né? Nas ruas, na política, como um todo. Olha, eu só vou dizer pra você que eu não sei se eu posso falar o que eu penso sobre esse assunto de violência e manifestação aqui, sem me complicar juridicamente, sem complicar o meteoro juridicamente. Porque eu não sei, eu acho que você tem razão. Realmente, a esquerda, ela coloca... Ela se colocou como uma defensora aí da paz, etc, 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 enquanto a direita manteve aí a violência. E daí a gente fica pensando, o quanto que funcionou deixar a direita ter o monopólio da violência? Eu não sei se funcionou muito bem. Verdade. E, sinceramente, essa questão de, ai, nós somos paz, nós somos amor. E eu acho que existe um lugar para o ódio dentro da política. O ódio de classe, por exemplo, eu acho que até falta. Até falta ódio de classe. E eu acho que, quando você está na posição de oprimido, é perfeitamente natural e eu diria até saudável você ter ódio daquele que te oprime. Então, tá aí. Tá aí, moçada. O negócio... Não era o que você esperava que eu fosse dizer, mas tá aí. Não, perigo, eu nem esperava nada. Porque eu digo isso, assim, Sof, porque, assim, por exemplo, são simbólicos, né? O fato de, por exemplo, tá queimando ali uma moto, um carro, lembra, ao meu ver, lembra os políticos de que, ó, a guilhotina tá guardada, tá ligado? Né? Tipo assim, tem isso, né? Então, muitas mudanças, as mudanças reais mesmo, muito provavelmente passam por esse quinhão violento, sim. Mas eu queria destacar aqui um jeito que, o que que tá acontecendo na França, contra a extrema-direita, é que no Brasil a gente não teve. Que é um posicionamento direto dos jogadores, dos atletas, agora vai ter, né, as Olimpíadas, né, na França. Então, é massiva, né, o apoio, né, dos atletas à alternativa à extrema-direita, né? Uhum. Tanto no futebol quanto no futebol. Exatamente, que é só comparar como é que foi o posicionamento do Mbappé lá na França e o posicionamento do Neymar aqui no Brasil. Tá aí, né, galera? Vamos ver, né? No fim das contas, a gente tá bem pra trás. Mas essa ideia da guilhotina, acho que a gente não pode engavetar tão cedo. Valeu, esse foi mais um Plantão do Meteoro. Estive aqui com Sofia Alabanca. Lembrando o seguinte, hein? O Meteoro lançou mais um canal. É, a TV Cringe Brasil. Dá uma olhada lá que vai rolar uns vídeo ensaios.